Bom galera, vamos falar um pouquinho agora da parte de equipamentos que foram usados para gravar o disco do Voxer e depois botar um pouquinho de mão na massa e fazer um dos riffs aqui do disco demonstrando para vocês aqui com a bateria e o baixo já gravados Para captar a guitarra, eu usei aqui o Amp Handmade, regulado da Macnose que me dá um som muito encorpado, muito bom captei aqui com o SM57 da Shure, que é um clássico para qualquer estúdio microfone muito versátil, que dá para ser usado em muita coisa e acompanhei também com o AKG C214, que é um condensador que é usado para voz também pode captar as treminhas com ele usei aqui o acondamento 011 na guitarra, podia ser até mais grossa, mas 011 me deixa confortável as afinações são todas um tom abaixo com drop de Dó, com drop de C para dar um pouco mais de peso nos riffs, para a construção dos riffs e agora eu vou fazer o riff da música Enquanto Vírus, aqui já com a bateria e o baixo gravado para vocês acompanharem um trechinho da gravação, beleza? Beleza! 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 Quando eu caí Veio a multidão